Estudar na PUC Goiás faz toda a diferença, sabe por quê? A maior parte dos formandos consegue rápida inserção no mercado de trabalho. Veja agora um caso de sucesso. O cuidado com o próximo sempre teve presente na vida da Alana, mas só depois de tentar duas graduações, ela realmente encontrou a realização. Quando eu escolhi enfermagem, eu escolhi a PUC. Eu escolhi pela formação assistencial que ela dava, que ela dá, e eu já sabia que eu queria pesquisa, mas eu queria uma formação voltada mais para a área de assistência. E eu consegui fazer tudo o que eu quis. Apaixonada pela pesquisa, buscou fora de Goiás uma residência em enfermagem e foi na USP, em São Paulo, que ela encontrou. Uma escola renomada, a USP, e realmente a qualidade do ensino. E você ter uma residência numa USP, é uma residência na USP. Nós temos excelentes residências aqui em Goiânia, mas a que a Alana almejou, uma residência em gestão. Eram apenas duas vagas disponíveis para gestão em serviços de saúde. A Alana fez as provas e conquistou uma delas. Depois que eu me formei, eu comecei a estudar mais intensivamente só para a prova de residência. E quando saiu o resultado parcial, eu estava em segundo lugar. Mas foram os dias mais angustiantes para mim, até sair o resultado final. Eu demorei muito a cair a ficha, eu demorei muito a entender que uma vaga era minha, que uma dessas duas vagas era minha. Resultado que deixou professores, coordenação e direção da Escola de Ciências Sociais e da Saúde muito felizes. Segundo a coordenadora do curso de enfermagem, a conquista é mérito de Alana, que aproveitou todas as oportunidades que teve na PUC Goiás. O aluno que quer uma graduação, ele vai encontrar numa faculdade, numa universidade, mas assim, a extensão é um grande diferencial. Então assim, ela soma, eu acho que é um casamento, ensino, pesquisa e extensão. E na PUC, como você disse, é muito forte. E nós, professores, empenhamos muito para que o aluno não fique preso somente no ensino. Agora começa uma nova jornada, mas de uma coisa a Alana tem certeza. Sempre tive a pesquisa como o primeiro lugar na minha vida, mas a parte da assistência, como eu disse, me puxou nesse último ano e principalmente no último semestre, a importância de dedicar isso. Mas eu pretendo continuar na assistência, a parte de gestão me ganhou muito.